Me abre imagens do repórter Giovanni Júnior pedindo passagem, me abre imagens do Gigi, nesse exato momento posicionado, Giovanni, nesse exato momento você chega atualizando Cuiabá, você chega atualizando Varja Grande, você chega atualizando Mato Grosso e o Brasil. Nós estamos diante, Giovanni, de uma história horrenda, de uma história daquelas. Eu tenho aqui, Giovanni, uma foto do Leandro Vieira Matos Viana, por gentileza, me dá a foto do Leandro aqui na tela, Ferraz, o que aconteceu com o Leandro, quem é esse rapaz que aparece de braços abertos, olha bem, sentado em uma foto de braços abertos, sem imaginar o que estaria por vir, e aí eu acabo de ser informado que o Leandro, esse rapaz que aparece nessa moto, ele foi assassinado, ele foi brutalmente assassinado, praticamente, Gigi, fuzilado, porque foram mais de 15 tiros em cima dele. Aonde isso aconteceu e o que a polícia conseguiu descobrir? Pois não, Giovanni Júnior é o dono da história, o homem do chapéu na audiência do nosso programa. Muito bem, Ferraz, essa história aconteceu no município de Lucas de Rio Verde, no bairro Tesselé Júnior, onde a polícia militar, através do major João, deram o primeiro atendimento a esta execução que aconteceu nesse bairro, que é Tesselé Júnior, em uma casa que não é da sua propriedade. Lá, acabaram encontrando esse moranhense, que recém teria aí, estaria trabalhando, na verdade, no município de Lucas de Rio Verde, e ele foi surpreendido durante uma confraternização na casa de amigos. Lá na porta desta casa, estariam bebendo, até o momento que o desafeto chegou. O desafeto chegou, efetuou aí mais de 15 disparos, onde 10 acabaram acertando a vítima Leandro Vieira Matos Viana, de 32 anos de idade. De acordo com informações da Polícia Militar e também da Polícia Judiciária Civil, através do delegado Eugênio, as investigações continuam. Não se sabe a motivação, mas aquele que chegou, se aproximou e efetou os disparos, deveria aí ter muita raiva desse rapaz. Não há como afirmar se se trata de um crime passional motivado por paixão, um desacordo comercial ou envolvimento com o crime, porque ainda é muito prematuro afirmar toda a situação. Lembrando que os familiares da vítima, que tem o nome de Leandro, são moradores do Maranhão, onde já receberam a comunicação e agora parentes terão que descer do Maranhão para Lucas de Rio Verde para fazer aí todo o procedimento da liberação do corpo e até mesmo o enterro. Um crime violento que marcou a noite de ontem no município de Lucas de Rio Verde e que as polícias, militar e civil, estão empenhadas para poder capturar o autor desses disparos, a qual aí já foi identificado, se trata de uma pistola .40. Ferraz? Giovanni, eu fico impressionado o tamanho da violência. O cara, ele não foi só assassinado, né? Ele foi praticamente metralhado. Isso em Lucas do Rio Verde. Vem pra mim, pensa comigo no seguinte. Quem foi até lá, Giovanni, sabia exatamente o que fazer. Por que eu digo isso? Porque se fosse para roubar um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o cara teria dado um tiro e teria vazado. É ou não é verdade? Dois disparos e teria ido embora. Então, eu descarto de cara a possibilidade do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Quem foi até a casa desse rapaz em Lucas do Rio Verde, aliás, o pessoal em Lucas me assistindo agora, obrigado, meu povo, acompanhando o Ferraz, tá? É bom falar para vocês, apesar da história ser pesada, eu peço desculpas, mas esta é a realidade nua e crua. Quem foi até a casa desse rapaz estava com ódio, viu? Giovanni, você que é um repórter policial que está há muito tempo nessa carreira, já viu casos e casos e casos. E eu não sei se você confirma a minha linha de raciocínio, mas eu acredito que quem foi até lá matar esse rapaz, não apenas queria matar, viu, Giovanni, queria passar um recado. Ódio. Quem matou esse cara estava não com raiva, mas com ódio pelo número de tiros, todos a queimar roupa e mesmo depois que ele havia caído no chão, eles continuaram a atirar, hein, Giovanni? Sim, sim, até porque existem várias linhas de raciocínio onde muitas delas podem ser descartadas. Esse rapaz, o Leandro, que foi morto com esses disparos, ele seria do Maranhão. Dentro de Lucas de Rio Verde, isso já é notório que existe a facção que se diz aí as duas letras com o mando vermelho. Esse rapaz que é do Maranhão poderia ter comentado, como já aconteceu em outras situações, de maranhenses que vêm do Maranhão, se instalam no Mato Grosso e acabam aí se apresentando como denominados a uma facção que é do Maranhão. Sendo assim, existe essa briga, essa rixa e esse desafeto que pode ser também uma das motivações, mas só a Polícia Civil, para poder afirmar com certeza se se trata também de briga de facção, crime passional ou quem sabe aí alguma dívida que está sendo cobrada. Olha, Giovanni, eu fico impressionado. Você está coberto de razão, viu, Gigi? Porque a mãe dá conselho, o pai dá conselho, muitas vezes os amigos dão conselho e o cara, ele acaba enveredando para o mundo do crime, não é por falta de aviso. A suspeita é que ele é membro de uma facção criminosa, aliás, era, né? Pois ele foi fuzilado. E aí pode ter sido vítima do chamado acerto de contas, do poder paralelo. De um lado, criminosos perigosos, do outro lado, outros faccionados. E quando esse pessoal bate de frente, eles procuram sempre acertar as contas desta forma, no chamado tribunal do crime. Me dá mais uma vez aquela cena do vídeo no local. Inclusive, alguém que gravava o vídeo lá, chegou a gravar com áudio. Eu tenho esse vídeo com áudio, por gentileza, para o pessoal de Lucas do Rio Verde, que vai chegando agora. Pessoal aqui em Cuiabá, o pessoal em Várzea Grande me acompanhando. Se eu tiver esse vídeo com áudio, algumas pessoas no local chegaram a gravar com áudio. Me abre com áudio o vídeo, por gentileza. Na minha página Lucas Notícias, estamos aqui no bairro Tessley Júnior, precisamente na rua Amazonita, na rua Amazonita, no bairro Tessley Júnior, onde um homicídio acaba de ser registrado, onde um homem acaba de ser alvejado por vários disparos de armas de fogo e acabou vindo a óbito. Segundo informações, preliminarmente, que foi passado para a gente, ele estava com algumas pessoas, né, ingerindo bebidas alcoólicas, né, e teria chegado outra pessoa e teria disparado vários, várias vezes aí com a arma de fogo atingindo ele e ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, como você vê nas imagens. Está ali o corpo da vítima, né? Muito bem, estaria consumindo bebida alcoólica dentro da casa, quando uma outra pessoa, quando o algoz chegou no local, sem contar conversa, começou a disparar. Eu espero que o pessoal do DHPP, da Divisão de Homicídios, prenda quem fez isso. E se você, em Lucas do Rio Verde, que está acompanhando o nosso programa agora, tiver qualquer informação, se você tiver qualquer informação a respeito do caso, ligue para a polícia 1.9.0. Aliás, eu quero agradecer aos nossos parceiros lá em Lucas do Rio Verde, o pessoal do site Lucas Notícias, é isso mesmo, né? Em Lucas do Rio Verde, Lucas Notícias. Gostei do nome, meu primeiro nome, Lucas, viu? Gostei do nome. Pessoal do Lucas Notícias, em Lucas do Rio Verde, que enviaram essa reportagem, que enviaram essa matéria direto para o nosso Giovanni Júnior, repercutindo o caso. É isso, né, Didio? É isso, essa parceria dos veículos de comunicação, tanto no interior, quanto aqui na capital. Parabéns também para você, Giovanni, que é um cara muito articulado e tem todos esses contatos, Mato Grosso afora e Brasil afora. Daqui a pouco eu volto contigo, o homem do chapéu no nosso canhão de audiência.